E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e olha só aquele carro que está aqui na frente, mano, vou chegar perto, chegar perto aqui, olha só, mano, isso aqui não é o Audi do Tony Stark, velho, dá uma olhada, é o Audi R8, né, olha só, caraca, quem assistiu o filme, tá ligado que ele tem um carro desse, bom, não sei se é ele galera, eu vou ficar aqui, porque se for o Tony Stark, vamos segui-lo até a sua casa, nós não sabemos se o Tony Stark está na cidade, eu sei que tem uma casa aqui em Los Santos, mas se for ele, vamos seguir e vamos tentar levar, tomar, roubar a sua armadura, mano, a Hulk Buster, velho, será que o Franklin vai conseguir fazer isso? Bom, não sei, eu vou esperar aqui, vamos ver se é ele mesmo, se for, vamos ver se vai dar alguma coisa... Tô de Stark, moleque, bora, galera, ali, 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 tá vindo um cara, é ele, mano, ó o óculos, é ele, cara, é ele, Vou te dar uma passagem aqui, velho, caraca, eu não acredito, bora, eita, ele tá correndo muito, parou no sinal aqui, caraca, será que é ele, velho? Nossa, ele tá esticando, velho, ele tá correndo demais, mano, eu não acredito, velho, vamos parar aqui do lado pra ver, caraca, eu acho que é ele, galera, Mano, ele não pode desconfiar que eu tô seguindo ele, né, caraca, ele tá correndo demais, velho, Vamos fingir que eu tinha uma pessoa normal aqui, velho, É ele, velho, é ele, velho, Maluco, eu tô acreditando Ih, é barbeiro, hein, mano, ele tá esticando muito, velho, bom, seguinte, galera, vamos continuar seguindo ele aqui, e quem sabe a gente encontra, quem sabe ele tá indo pra sua casa, Mano, se encontrar as armaduras dele vai ser top, cara, bora lá, vamos continuar seguindo, galera, ó, nossa, mano, olha lá, No canto esquerdo Vocês tão vendo? Caraca, é a casa dele, velho, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ó, certeza que ele tá indo pra cá, velho, certeza, 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 caraca, é a casa do Tony Stark, maluco, tô acreditando, olha lá, olha lá, cara, que vem aqui do lado, o carro dele tá ali, ó, laranja, Ali, ó, meu amigo, cara, agora eu vou ter que tomar muito cuidado, ali, ali, ó, o portão dela, galera, Ali, 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 é ali mesmo, é ali mesmo, cara, caraca, bom, galera, é o seguinte, eu deixei ficar de noite aqui, pra gente poder invadir, mano, Pessoal, uma arma aqui, ai, caraca, maluco, tá aqui, abre, nossa, abriu, velho, caraca, moleque, olha, caraca, tem até animal, vano, na casa do maluco, Caraca, uma agachada, uma agachada, vamos entrar na surdina aqui, isso aqui deve dar nas garagens, se eu conseguir pegar a, eu não vou mostrar Muito detalhe da casa agora, galera, porque se eu conseguir pegar a roupa, eu volto aqui, beleza, A gente precisa ir pra garagem, ó, ali, pelo jeito, dá no, ali, acho que dá no aeroporto, no L ponto, A gente precisa ir lá, onde tá a garagem, aqui é a entrada, acho que aqui, 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 ó, A entrada, caraca, olha o tamanho dessa casa, meu amigo, aqui, 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 nossa, cara, a garagem, Eita, não entra, nossa, opa, olha o carro dele ali, caraca, aqui é a garagem dele, mano, saca que ele tá aqui, velho, Tomar cuidado, mano, como é que esse homem não tem segurança, aqui é o Mazda, não, o Aldi, mano, o Aldi dele aqui, Carro antigo, do Toninho, caraca, o que que tem aqui? Bom, a gente precisa encontrar, Essa escadaria deve dar lá pra parte, caraca, que carro é esse, mano, que carro é esse, olha isso, Mano, que top, hein? Bom, galera, seguinte, eu vou subir aqui, pra ver se eu encontro as armaduras, velho, Aqui eu preciso encontrar as armaduras, bora lá Muito bem, galera, eu tô dentro da casa aqui, ó, eu tirei aquela roupa Porque... Cê tá escutando? Ele tá lá embaixo, mano, eu acho que ele tá mexendo na armadura, velho E eu vou... E eu vou vestir a armadura, vou vestir a armadura dele Pô, eu acho que é aqui, mano Ih, caraca, tá ali, tá ali, tá ali Ih, velho, é o Toninho Caraca É outro lugar esse aqui, velho As armaduras Caraca, Hulk... Hulk Buster ali, velho Cara, esse tempo tá estranho, deixa eu mudar aqui, peraí, galera Aí Ih, tem um cara ali, mano, tem um cara ali Será que ele me viu? Meu Deus Ih Ih, peraí, 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 peraí É o Tony Caraca, Hulk Buster Pegar ativação aqui Qual é, irmão? Qual é? Qual é? Caraca, como é que eu vou usar isso, velho? Tô tentando... Ih Ih Ih, aí, aí Ai, 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 ai Caraca É o Hulk Buster, velho Não tô nem acreditando, mano Sai daqui, sai daqui Olha isso Como é que eu uso isso? Eu tô travado Aí, caraca, moleque Olha isso, velho Olha as outras armaduras aqui, ó Mano Só sei que eu vou entrar nessa parada, velho Vou entrar nessa parada Nossa, mano Como é que eu uso os poderes? Como é que eu uso os poderes, velho? Meu amigo Vamos lá, vamos equipar, galera Caraca Eita Bora sair daqui Mano Tamo com ela Olha isso Agora Como que eu uso os poderes dela Eu não sei, velho Pera aí Nossa Quebrou a casa toda Caraca Caraca Mano Vamos ver como é que eu uso os poderes Caraca Quebra tudo, mano Vamos quebrar a casa do Stark É muito grande na tela, velho Caraca, eu quebrei tudo Vou ver se tem mais alguma coisa aqui Olha a casa dele, mano Que louca Opa Olha lá Olha lá É tipo É quebra e reconstrói, tá ligado? O bagulho é doido aqui Ai, bati a cara Eu quero saber como é que faz pra voar mais rápido Ó Vamos descer É muito grande, mano Se perde na tela Que isso Olha aí Nossa Vamos lá Caraca É muito forte Aí Meia Nossa Vamos ver qual é o outro poder que tem aqui Top, mano Muito louca Muito louca, velho Vamos ver em primeira pessoa Caraca Tudo Stark Será que a gente consegue parar o trem? Bora lá Vamos tentar parar o trem Vamos ver em Nossa Aí Caraca Não para não Nossa Não para Não para Vamos ver aqui de cima Caraca Caraca Caraca, moleque Não para, velho Aí Tá dando porrada Espera aí Eu quero habilitar o modo porrada Não para, velho Caraca Eu tô portando muito Não para Bom, galera Não para Mas A Hulk Booster É nossa Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui